E aí Amém. Vento que brota do lugar mais alto que eu posso ver, de leve toca a minha pele e me faz perceber a brisa da vida. Vento de glória que antecede as chuvas de amor, que traz a música do céu pro nosso louvor. Vento das asas dos anjos. Vento que traz um movimento aos nossos corações, vento que guia as nossas vidas em vento do Espírito. Vento do Espírito. Vento que traz amor aos nossos corações, vento que quebra barreiras e arrebenta a creio. Vento que traz amor aos nossos corações, vento que quebra barreiras e arrebenta a creio. Vento que passa sem qualquer limitação, vento que arrepia a pele, vento que traz o som. Sobra sobre mim Com toda a força do amor Vento que brota do lugar mais alto que eu posso ver De leve toque a minha pele me faz perceber a brisa da vida Vento de glória que antecede as chuvas de amor Que traz a música do céu pro nosso louvor Vento das asas dos anjos Vento que traz o movimento aos nossos corações Vento que... Vento que traz o movimento aos nossos corações Vento que traz o movimento aos nossos corações Vento que traz o movimento aos nossos corações